Música O som e a imagem são assustadores Minha nossa senhora do céu, será que a gente é isso? Sim, gente como a gente, vulnerável a diversos problemas Neste vídeo, vamos entrar na casa do José Dantas A pessoa que aparece nas imagens O vídeo repercutiu na internet Entre piadas, brincadeiras, mistérios e violências Um jovem amigo de infância da pessoa que aparece nas imagens Foi até a casa dela E mostrou a realidade em que vive José Dantas Ficou conhecido como a mulher lobisomem Mulher estranha Entre as muitas violências que vem sofrendo Está sendo jurado de morte Essas imagens foram gravadas por Ianderlei Silva Fernandes Um vendedor de tapetes O vídeo foi feito quando Ianderlei passava por uma rua deserta em Pernambuco A imagem viralizou na internet Pessoas com fisionomias semelhantes que perambulam pelas estradas Chegaram a ser confundidas A história é bem diferente da que viralizou Sem mistérios, lobisomens ou fatos sobrenaturais Um cidadão que foi postado um vídeo do surto que ele teve Ele mora aqui nessa casa bem simples Essa casa não é dele A dona dessa casa mora naquela casa lá embaixo Naquela amarela ali A voz que você ouve nesse vídeo é de Everton de Sá Inconformado com tudo que foi divulgado na internet Ele foi a casa da pessoa que aparece no vídeo Então eu vou entrar aqui para mostrar a vocês um pouco da casa que ele mora Isso aqui é uma casa simples Não se trata de uma mulher estranha ou de uma mulher lobisomem Se trata de um homem em condições precárias e que precisa de ajuda Vamos conhecer a pessoa que aparece nas imagens Eu sou José Dantas Eu nunca fui essa pessoa mal que estão dizendo Sou uma pessoa doente Sou uma pessoa que vive em tratamento psiquiátrico Tenho HIV, diabetes, pressão alta Fui atingida pelo mal E estou sofrendo muito com essa repercussão dessa conversa aí Desse vídeo que fizeram Estou sendo ameaçada de morte Estou sendo julgada, condenada Me tratando como demônio, eu não sou José Dantas mora com a mãe Os dois têm problemas psiquiátricos O pai, ele disse que já morreu Os irmãos teriam abandonado a família Os dois vivem de um benefício pago à mãe Por questões de doença A vida que os dois levam É de cortar o coração da gente Você bebeu dessa água mesmo, Dantas? É, eu tenho criança Toda a gente foi criando Bebida, bebi essa água aqui Toda a vida Ninguém toma banho aqui não Ninguém faz nojeira aqui não No dia da gravação desse vídeo Que viralizou José não tomou os medicamentos E teria tido um surto psiquiátrico Tudo isso foi explicado por Everton O amigo de infância Quando eu vi esse vídeo que viralizou Então eu tomei a frente Aí eu falei com o assistente social daqui Falei com a galera do posto Para poder vacinar ele Dar o coquetel dele Comprei os medicamentos dele Enfim Então foi isso, tá ligado? Então as pessoas são muito maldosas As pessoas não tem muito o que fazer Disseram que ele estava no C1 Piauí, sei lá onde foi Enfim, cada um que fala uma coisinha, tá ligado? Everton não abandonou o amigo José Tem acompanhado de perto a situação da família E ajudado o amigo a buscar uma vida melhor Oi, bom dia Tá bem, né? Tô melhor assim Tô tomando remédio, tô me tratando O rapaz aqui, meu amigo e o irmão Têm de criança, me ajuda Pelo amor de Deus, faça alguma coisa comigo Pelo amor de Deus, me ajuda Beijo pra você, tá tudo bem, tá? Beijo, fique na paz de Deus E Deus te abençoe Se você tá fazendo comigo, Deus vai te recordar Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair